Olá, boa noite a todos, chegamos ao fim da semana, hoje é sexta-feira, 13 de agosto, veja agora os destaques aqui do segunda edição. Polícia prende pastor por abuso sexual no sul do estado. Ele disse, eu vou precisar ungir o teu seio, só que quando ele falou aquilo, eu achei assim, ele vai colocar o óleo na minha mão e eu vou colocar a mão no meu seio, ele vai orar, e não foi o que aconteceu. Veja o depoimento de uma das vítimas. Caso Miguel, polícia vai indiciar mãe e madrasta pelo assassinato da criança. O corpo do menino ainda não foi encontrado. Já, já, as últimas informações sobre a investigação. Festa da vacina. Cidade do Vale dos Sinos começa a aplicar primeira dose em maiores de 18 com música. Saiba quem pode se proteger contra a Covid neste fim de semana. Festa, música, mas sem aglomeração. Aí é bonito, né? O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. Nós abrimos o segunda edição de hoje com o caso Miguel. A polícia vai indiciar mãe e madrasta pelo assassinato do menino, mesmo que o corpo não seja encontrado. Hoje foi mais um dia de buscas pelo cadáver da criança lá no litoral norte. A investigação descobriu que as mulheres pesquisaram na internet se a água do mar apagava as impressões digitais. Nossa equipe entrou no apartamento à câmara de torturas, onde o menino sofria agressões físicas e psicológicas. A mochila e o remédio para a asma do menino seguem em meio à bagunça do apartamento onde a família vivia em Imbé, no litoral gaúcho. Pela primeira vez, o SBT teve acesso ao local onde Miguel Rodrigues, de 7 anos, foi agredido e morto. Na parede do quarto, a marca de uma agressão sofrida pelo garoto. Nós estamos no banheiro do apartamento e dentro do box tem esta porta que dá acesso a um poço de luz. Segundo a polícia, era aqui que o menino Miguel dormia. Olha só, é um espaço muito pequeno, não tem proteção. E os investigadores ainda encontraram essa manta. Na cozinha ainda está a cartela de um antidepressivo. A mãe, Yasmin Rodrigues, confessou que deu a medicação para a criança após agredir o menino. A mulher e a companheira Bruna Porto da Rosa disseram que colocaram o corpo em uma mala e jogaram no rio. A investigação descobriu que elas pesquisaram na internet se a água do mar apagava as digitais. A perícia concluiu que o sangue encontrado em uma camiseta infantil é mesmo de Miguel. O laudo indica a presença de material genético dele na corrente apreendida no imóvel e também no pequeno espaço em que o garoto ficava trancado. Ou seja, então, que a vítima foi agredida e morta naquele local, onde era mantida acorrentada, inclusive dentro do poço de luz. Essas provas corroboram as versões apresentadas pelas acusadas. O menino foi agredido e morto no apartamento e depois transportado até as margens do rio Tramandaí. Bombeiros seguem fazendo buscas pelo corpo em todo o litoral do estado. As duas mulheres estão presas e foram indiciadas por tortura, homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. E serão denunciadas. independentemente da presença do corpo, as outras provas demonstram realmente ocorrer um crime de homicídio. Essa consulta na internet sobre as impressões digitais abre uma outra possibilidade, que a polícia também está debruçada. Será que as duas agiram sozinhas mesmo? Será? Olha, tem tantos horrores desse caso, algo que a gente ainda não pode divulgar. Esperem a semana que vem a conclusão desse inquérito. O delegado Hacks está extremamente dedicado a essa investigação e na busca de toda a verdade. Claro que a gente torce para que os bombeiros consigam encontrar o corpo do pequeno Miguel, que possa descansar de uma vez por todas. Na semana que vem tem mais atualização sobre esse caso horrível lá do litoral norte. E agora uma outra investigação que nos causa também indignação entre todos os gaúchos. E olha o absurdo. Um pastor foi preso em Camacuã, aqui no sul do estado, suspeito de abusar sexualmente de pelo menos quatro mulheres, todas fiéis da igreja onde ele pregava. Vamos para a redação conversar com a Ananda Miller, saber mais detalhes dessa história. Ananda, mais uma suspeita revoltante entre os gaúchos. Boa noite, Ananda. Boa noite, Chamale. Boa noite a todos. Pois é, mais um caso de abuso aí, dessa vez envolvendo um pastor e as fiéis que iam até a sua igreja. Nós conversamos com uma dessas vítimas, uma mulher de 45 anos, que nós não vamos identificar para que a identidade dela seja preservada, manter essa privacidade, mas ela conversou com a nossa equipe e ela disse que procurou esse pastor, ela já frequentava a igreja onde ele pregava, e disse que sentia dores, que estava aí com ansiedade e buscava esse apoio, esse conforto. O pastor disse que ela precisava ser ungida. A unção, Chamale, é basicamente uma bênção com óleo. Agora, olha só no relato dessa vítima como aconteceu essa unção. Quando chegou na minha barriga para cima, ele tocou a mão, porque eu sentia a mão dele. Aí ele veio assim, mais ou menos, até perto do meu sutiã, porque eu sentia ainda assim, como se dois dedos dele entrassem no meu sutiã. Ele disse que ele ia ficar bem, né, depois daquela unção ali, que eu ia ficar bem. Então, é que aquele mal que estava sobre mim, né, já tinha ido embora e tudo. O pastor, Chamale, dizia para essa vítima que ela estava aí acompanhada de maus espíritos, que os maus espíritos estavam no corpo dela e que essa unção era necessária para que os males aí fossem sanados. Na sequência, olha o que acontece. Ela, obviamente, não melhora e busca de novo esse amparo. Ela confiava no pastor. Ela tinha essa total confiança. E na segunda vez em que ela procura essa ajuda, a situação fica ainda pior. Olha só. Ele disse, eu vou precisar um dia o teu seio. Só que quando ele falou aquilo, eu achei assim, ó, ele vai, né, colocar o óleo na minha mão, né, e eu vou colocar a mão no meu seio, e ele vai orar. E não foi o que aconteceu. Ele, né, mandou eu levantar a blusa e colocou a mão, né, tava com o óleo no meu seio, por cima do sutiã. Depois ele entrou com a mão pra dentro do meu sutiã. Ficou, ó, passando a mão. Tipo, ó, apalpando o meu seio. Ela relata ainda, Chamale, que a situação só não ficou pior porque uma mulher entrou na sala, nesse escritório da igreja, no momento em que esse abuso acontecia. Ela disse que, primeiramente, o pastor trancou a porta, ela deu uma desculpa, disse que ia buscar uma bolsa, e nisso ela conseguiu voltar e só encostar essa mesma porta. Por isso, ela acabou sendo salva por essa outra fiel que entrou nessa sala, nesse escritório, bem na hora em que esses abusos se tornavam ainda piores. Vale ressaltar, Chamale, que o nome desse pastor não foi divulgado por uma questão aí de preservação das próprias vítimas, manter a privacidade delas. E a polícia civil não descarta que outras mulheres ainda possam buscar suporte na delegacia de polícia, em Camacuã, em outras cidades, trazendo mais relatos, mais casos de abuso desse mesmo pastor. E vale lembrar, né, Chamale, não só nesse caso, em outros tantos, o abuso sempre deve ser denunciado. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é complicado, mas é importante denunciar pelo telefone 197 para que outras mulheres não precisem passar por essa situação terrível. Essas vítimas, essas mulheres, né, Ananda, precisam ter essa coragem. Você citou bem. É difícil, é complicado, é constrangedor. Mas é cirurgião plástico, é pastor, em todos os casos, o abuso de algo sagrado, que é a confiança, né? É a relação de confiança que se estabelece na fé e na medicina. E aí os casos que a gente está vendo pelo Rio Grande do Sul, todos investigados pela Polícia Civil. Agora a gente fala de uma confusão que aconteceu durante uma abordagem da Brigada Militar aqui na região metropolitana. Um homem foi morto após supostamente agredir a mulher e policiais aqui em Gravataí. Essa e outras informações no destaque do nosso Giro de Notícias. Familiares contestam a versão da Brigada Militar alegando que ele estava em surto por abstinência de cigarros e que não agrediu ninguém. Os parentes saíram de casa a pedido da vítima e os vizinhos acabaram chamando a polícia. O homem pulou a janela da casa quando viu soldados e depois foi alvejado. Os brigadianos afirmaram que ele ameaçou a guarnição com duas facas e que por isso dispararam. Foi encerrada a etapa da reprodução simulada do caso João Alberto, morto em novembro do ano passado no estacionamento do supermercado Carrefour, na capital. A reconstituição foi pedida pela defesa dos réus. Foram 12 versões dadas à polícia todas reproduzidas pelo IGP. Para a polícia civil não foi encontrada nenhuma divergência ao que consta no inquérito. Ainda não há um prazo para o envio do laudo da reconstituição. O empresário foi vítima da chamada saídinha de banco na tarde desta quinta-feira em Canoas. Ele deixava uma agência quando foi surpreendido por um assaltante armado. O homem perdeu todo o dinheiro sacado e também o celular. A suspeita é que ele estava sendo monitorado dentro da agência e seguido até o local do assalto. Um homem de 30 anos foi preso em São Leopoldo no Vale dos Sinos por tráfico de drogas. Ele foi abordado quando saía de casa e portava cinco tijolos de maconha. Dentro da residência os policiais encontraram mais de 102 quilos da droga. O caso foi na noite desta quinta-feira. E o assassinato de João Alberto Freitas é o assunto de hoje da crônica do nosso mestre das panelas e das palavras Pinheiro Machado. Olá! Na reconstituição do caso João Alberto negro assassinado no ano passado no Carrefour e Porto Alegre além dos assassinos já presos aguardando julgamento acho que esse terrível homicídio pode ser um alerta diante do racismo. Por que tanta gente presenciando? Ninguém fez nada para cessar aquela brutalidade. Apenas seis pessoas foram acusadas do crime. Dizer que o caso de repercussão nacional não foi racismo é um insulto ao morto e a todos os negros que diariamente são marginalizados e humilhados. O caso de grande repercussão aconteceu na véspera do dia da consciência negra. O processo está em fase de instrução. Os dois seguranças estão presos. a fiscal da loja está em prisão domiciliar e a outros envolvidos também funcionários do mercado. A polícia reconheceu o elemento racismo estrutural como causa da barbárie. E amanhã frango dos deuses e caputino. Voltaremos! E atenção porque a situação piorou no hospital Conceição. O surto de covid lá no hospital aqui em Porto Alegre fez mais vítimas. ontem infelizmente duas mulheres morreram. As pacientes tinham 64 e 47 anos. Ambas com morbidades. O número de casos também subiu e já está em 102 contaminados entre pacientes e funcionários. Funcionários de oito áreas do hospital testaram positivo. Sete pessoas perderam a vida e onze já estão recuperadas. Ainda não há confirmação se estes casos são da variante Delta. Há suspeita fortíssima. As visitas ao hospital estão suspensas e no hospital de clínicas são oito casos confirmados e o hospital segue testando todos os funcionários para tentar controlar esse surto que preocupa as autoridades sem dúvida nenhuma aqui na capital gaúcha. E a gente fala agora do giro de vacinação vamos até o Vale dos Sinos falar ao vivo com a minha amiga Aline Schneider que está em Estância Velha o município já começou a vacinar hoje moradores de dezoito anos e esse público está sendo recebido com festa na cidade é isso Aline boa noite Boa noite Boa noite Boa noite a todos é nesse clima de festa que os moradores de Estância Velha estão sendo recebidos nesta sexta-feira tem DJ aqui do lado de fora até plaquinha para tirar foto olha só estou vacinada os meus dezoito anos passou faz tempo começou as cinco horas da tarde vai até as oito e meia da noite eu estou aqui no pátio da Secretaria de Educação quem chega até é vacinado lá dentro quem chega de carro pode ir no drive o pessoal está animado por aqui viu Shemali dá uma olhada aí o que diz o povo eu adorei a receptividade deles todos é uma festa né vamos comemorar agora em casa estou tão nervosa mas é de felicidade vivo o SUS viva a ciência se vacinem aproveitem essa oportunidade a gente tem a opção de se vacinar de graça então venham e é isso Shemali aqui em Estância Velha 73,5% da população já recebeu a primeira dose da vacina e 32,5% as duas doses quanto mais o processo de imunização avança mais cai o número de contaminados e mortes desde o dia 19 de julho o município não registra nenhum óbito por coronavírus essa é uma excelente notícia né aqui ó Shemali ó perto do abraço com a vacina no braço é isso aí Aline Schneider boa minha amiga no clima daqui a pouco Aline volta volta é isso agulizada sadia uma situação extremamente alegre sem aglomeração em seguida depois do intervalo as notícias sobre a vacinação aqui no nosso estado voltamos já já voltamos com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande olha só gente agora eu quero dar as boas-vindas ao nosso novo parceiro o Grupo Matias o Grupo Matias Funerária tem sete estabelecimentos já são 50 anos nesse ramo com toda a infraestrutura necessária para este momento eles têm todos os tipos de cerimônia com planos familiares e também crematório próprio há também o crematório PET que oferece um lugar apropriado de despedida com transmissão online o memorial PET fica na avenida Gete 141 mais informações pelo telefone 51-31-10-8001 e agora com uma filial no centro de Caxias do Sul com o telefone 54-3538-9996 e um grande abraço para o seu Darcy Matias agradecendo sempre a parceria e agora a gente vai voltar lá para a estância velha para conversar com a Lini Schneider que está numa festa a festa da vacina mas sem aglomeração minha amiga quantas pessoas já se vacinaram hoje aí na cidade? Pois, Gemali mais de 300 pessoas já passaram aqui pelo pátio da Secretaria de Educação onde eu estou nesse momento a vacinação que começou às 5 horas da tarde vai até às 8h30 do lado de fora o DJ recebe os jovens com 18 anos ou mais aqui do lado de dentro estão sendo vacinados as pessoas que chegam a pé e lá na rua quem chega de drive é um clima de festa realmente agora a gente pediu para o DJ baixar um pouquinho o sol para a gente conseguir conversar claro e tu super animada super animada com esse espírito de juventude que sempre a gente não pode deixar de lado né minha amiga agora vamos falar isso aí vamos falar do nosso giro de vacinação por todo o estado o que se espera para o fim de semana começando aí por Porto Alegre dá uma olhada vai seguir então a vacinação de pessoas com 22 anos no sábado também no domingo no sábado tem drive no Barra no Bourbon Valeg e no Shopping Topal e no domingo na unidade móvel que vai estar no bairro Rubem Borta na segunda-feira será retomada a aplicação da segunda dose do imunizante da Pfizer em Novo Hamburgo aqui no Vale dos Sinos amanhã jovens com 18 anos ou mais começam a ser vacinados no drive da FENAC vai ser das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde a promessa é de um grande público por lá e em Canoas o sábado será de aplicação da segunda dose de AstraZeneca para quem vacinou a primeira até o dia 5 de junho são 20 unidades de saúde e segue o pedido para as pessoas que tomaram a primeira dose e não esquecer de também tomar a segunda e aqui se for vacinar me convida deixa eu mostrar para vocês olha aqui o pessoal vira aí vira aí deu uma balançada vamos lá o pessoal está na fila né Aline é só que eles estão bem acanhados acho que ficaram com tanta saudade de uma balada mas está todo mundo vou te contar está todo mundo aqui batendo o pé mexendo o ombrinho louco para todo mundo dançar dá uma saudade de uma festa não dá exatamente inclusive a repórter que está aí está bem animada muito legal parabéns Aline parabéns para a Estância Velha para a Prefeitura por essa iniciativa vai fazer escola grande final de semana minha amiga obrigado pelas informações bom trabalho e a vocês todos agradecendo a companhia fiquem agora com o SBT Brasil e as informações sobre a internação de Silvio Santos que testou positivo para a Covid-19 em nota divulgada pelas redes sociais a filha Patrícia Abravanel relatou que o pai está clinicamente bem desejamos seu pronto restabelecimento ao patrão aqui do SBT a todos uma ótima noite de sexta-feira um baita final de semana se protejam usem máscara álcool gel e não aglomere na segunda-feira a gente está de volta tchau tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto